Matámos um porco Rabo ou cabeça, para mim é tudo igual É carne de porco, do que nós gostamos Para não enjoar, às vezes até trocamos Quando eu quero o rabo, passo em casa dele Ele quer cabeça, vem comer da minha Sou amigo dele, não me vou zangar Eu dou da minha cabeça, ele do rabo a provar Sou amigo dele, não me vou zangar Eu dou da minha cabeça, ele do rabo a provar Matámos um porco, em sociedade Partimos a meio, fiquei com metade Perguntei ao sócio, o que mais gostava Para decidir, o que lhe tocava Ele respondeu, para mim tanto vale Rabo ou cabeça, para mim é tudo igual É carne de porco, do que nós gostamos Para não enjoar, às vezes até trocamos Quando eu quero o rabo, passo em casa dele Ele quer cabeça, vem comer da minha Sou amigo dele, não me vou zangar Eu dou da minha cabeça, ele do rabo a provar Sou amigo dele, não me vou zangar Eu dou da minha cabeça, ele do rabo a provar Ele respondeu, para mim tanto vale Rabo ou cabeça, para mim é tudo igual É carne de porco, do que nós gostamos Para não enjoar, às vezes até trocamos Quando eu quero o rabo, quando eu quero o rabo Quando eu quero o rabo, passo em casa dele Ele quer cabeça, vem comer da minha Sou amigo dele, não me vou zangar Eu dou da minha cabeça, ele do rabo a provar Sou amigo dele, não me vou zangar Eu dou da minha cabeça, ele do rabo a provar Quando eu quero o rabo, passo em casa dele Ele quer cabeça, vem comer da minha Sou amigo dele, não me vou zangar Eu dou da minha cabeça, ele do rabo a provar Sou amigo dele, não me vou zangar Eu dou da minha cabeça, ele do rabo a provar Eu dou da minha cabeça, ele do rabo a provar Eu dou da minha cabeça, ele do rabo a provar Fui à matança do porco, fui à matança do porco Que fez o João da Aranha Que fez o João da Aranha Deu uns valentes presuntos, aquela porca também Era arroz de serrabulho, era arroz de serrabulho E o merdinho da guarda E o merdinho da guarda E o merdinho da guarda E o velho tocador, era alegria da gente Vem a filha de serrabulho Vem a filha do João Vem a filha do João Vem a filha do João Eu já não saí da festa Eu já não saí da festa Com respeito a ti, com respeito a ti João Com respeito a ti João Mandou-me ir buscar a gaita Estava na minha obrigação Vem a filha dele Para lhe comer o brilhão Os convidados saíram Os convidados saíram E eu entrei para a cozinha E eu entrei para a cozinha Olhe passando a mão Naquela carne terrinha Dotei que foi mal cortada Pois ainda pelo sim Já com a febre em brasa Já com a febre em brasa De molho e temperada De molho e temperada Não lhe pude comer o rijão Estava a salgadeira estragada Foi assim esta matança Foi assim esta matança Olhei já e eu sabia Como de certo é hábito Eu vim de barriga vazia Como é que o senhor está? O senhor está em todos? É verdade Não é uma matança com tanta gente É uma coisa saia O senhor que fez o povo O senhor o separado O senhor passou para agir o povo Fica-me outra vez Senhora está boa A senhora diga louco ao outro Diga Como é que a senhora vem de São Miguel Aqui em uma matança? Convidaram? Convidaram? Sim A senhora vem na sátu hoje de manhã Não, não, vim ontem Ontem? Sim Qual é a sua freguesia? Santa Cruz Lagoa De onde? Santa Cruz Lagoa De Lagoa? De Lagoa Sim senhora A senhora gostou de vir aqui à terceira É a quarta vez É a quarta vez É esse senhor E agora com o amigo Gente melhor E aqui em São Miguel As matanças são iguais São iguais É a mesma coisa Também tem povo Acho que é sim Ok, obrigado É cá de ver E o negócio é que o senhor Nesse é um cheirinho Deixe-se a balas refegadas Cozinhas recheadas A matança do porquinho Nas mesas já com gordura Petiscos e um bom vinho E lá dentro das panelas Torresmos e morcelas Do nosso porquinho Ninguém se cansa de festejar Uma matança para brindar Brindar a dos donos e ao porquinho E tomar uns copos Com torresmos e docinho Ninguém se cansa de festejar Uma matança para brindar Brindar a dos donos e ao porquinho E tomar uns copos Com torresmos e docinho Enquanto a malta prepara A matança do porquinho Aça para alguém no canto Conta-te por ver Tanto está falando sozinho Num continente e no Tessores Madeira e tal bem por igual Em Dezembro e Janeiro E ir aqui no estrangeiro É para chegar a Portugal Ninguém se cansa de festejar Uma matança para brindar Brindar a dos donos e ao porquinho E tomar uns copos Com torresmos e docinho Ninguém se cansa de festejar Uma matança para brindar Brindar a dos donos e ao porquinho E tomar uns copos Com torresmos e docinho Quando se chega a Dezembro Já começa o cheirinho Desde a bolas Mas pegadas Cozinhas Recheadas A matança do porquinho Nas minhas já com fernura Petiscos E um bom vinho E lá dentro das panelas Torresmos e morcelos Do nosso porquinho Ninguém se cansa de festejar Uma matança para brindar Brindar a dos donos e ao porquinho E tomar uns copos Com torresmos e docinho Ninguém se cansa de festejar Uma matança para brindar Brindar a dos donos e ao porquinho E tomar uns copos Com torresmos e docinho Ninguém se cansa de festejar Uma matança para brindar Brindar a dos donos e ao porquinho E tomar uns copos Com torresmos e docinho Ninguém se cansa de festejar Uma matança para brindar Brindar a dos donos e ao porquinho E tomar uns copos Com torresmos e docinho Ninguém se cansa de festejar Uma matança para brindar Brindar a dos donos e ao porquinho E tomar uns copos Com torresmos e docinho Ninguém se cansa de festejar Uma matança para brindar Brindar a dos donos e ao porquinho E tomar uns copos Nossas rainhas, com simplicidade Correm as cozinhas da nossa comunidade Voluntárias são almas tão bondosas Cozinham com paixão, comidas tão saborosas Cozinham com paixão, comidas tão saborosas Sopas do Espírito Santo, caldeiradas de primeira Caçolha que gosto tanto, ou alcatra da terceira Seja frango ou sardinha, ou uma bela espetada Sem as mulheres da cozinha, a festa não sabe a nada Sem as mulheres da cozinha, a festa não sabe a nada Nossas rainhas, com simplicidade Correm as cozinhas da nossa comunidade Voluntárias são almas tão bondosas Cozinham com paixão, comidas tão saborosas Cozinham com paixão, comidas tão saborosas Cozinham com paixão, comidas tão saborosas Seja churrasco ou maris, enche os nossos corações Fazem massa e mal assado Algumas com paixão, comidas tão gostosas O que que é que tu está no poético É aqui determined que tu está no po inteiro Por que aço de vendedores, comidas tão saborosas Gaia,부ator dos antipses Eitê, vem lá, vendedores de vendedores Cozinham com vozes,коzinham com paixão Cozinham com paixão Comidas tão saborosas Cozido à portuguesa Ou até umas covinhas Não há como a nossa mesa E o cheiro das nossas cozinhas Seja linguiça, farinheiras Um docinho para a sobremesa Viva as nossas cozinheiras Cozinheira portuguesa Viva as nossas cozinheiras Cozinheira portuguesa Nossas rainhas Com simplicidade Correm as cozinhas Da nossa comunidade Montárias são Almas tão bondosas Cozinham com paixão Comidas tão saborosas Cozinham com paixão Comidas tão saborosas Nossas rainhas Nossas rainhas Com simplicidade Correm as cozinhas Correm as cozinhas Da nossa comunidade Que voluntárias Comандárias são Almas tão bondosas Cozinham com paixão Comidas tão saborosas Cozinham com paixão, comidas tão saborosas Nossas rainhas, com simplicidade, correm as cozinhas da nossa comunidade Voluntárias são almas tão bondosas, cozinham com paixão, comidas tão saborosas O vinho é que alegra a gente, com muita peso e medida Sobermoderadamente, há um lindo anos de vida Aerovinho, meu bem, aerovinho, era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu morria, era a vida pra mim carava Aerovinho, meu bem, aerovinho, era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu morria, era a vida pra mim carava Aerovinho, meu bem, aerovinho, era a coisa que eu mais adorava Sopas do Espírito Santo, caldeiradas de primeira Que a solha que gosto tanto, ou alcatra da terceira Seja frango ou sardinha, ou uma bela espetada Sem as mulheres da cozinha, a festa não sabe a nada Sem as mulheres da cozinha, a festa não sabe a nada Nossas rainhas, com simplicidade Correm as cozinhas da nossa comunidade Voluntárias são almas tão bondosas Cozinham com paixão, comidas tão sabrosas Cozinham com paixão, comidas tão sabrosas Bem, boa noite O Canal Ilha 3 encontra-se aqui na Ribeirinha Onde hoje houve uma matança de porco Com vários convidados Inclusive temos aqui de São Miguel Umas pessoas que vieram de São Miguel para a matança Ora, muito boa tarde O senhor está bom? Sim, sim senhor Portanto, para aquilo que eu vejo o senhor de São Miguel Sim, sim O senhor veio muita vez aqui à terceira Oh, mas todas as semanas é bem cá Todas as semanas? Sim, vai fazer uma visita ao David Mesmo que não haja matança? Ah, sim Ah, é? Hoje tem bom vim, boa comida O que é que o senhor acha da Ilha Terceira? Ah pá, eu gosto da Ilha Terceira Mudava-se para aqui? Não Não? Gosto de estar na Lagoa? Gosto, sim Ok E as matanças, achou alguma diferença Da maneira que se mata o porco Da maneira que se faz as matanças É diferente lá? Não, é praticamente igual É praticamente igual? Nada assim Mata-se o porco com a faca Sim, tem que ser Para matar a fossa É difícil, é dar a vida É dar a vida Então está a gostar Sim, senhor Quantos dias vai estar por aqui? É só mais dois Mais dois? Sim Ok Olha, um abraço para São Miguel Ok, obrigado Para a Lagoa Que é a Sica da Lagoa Sim E aqui para o canal Ilha Terceira Desejo-lhe que goste de estar na nossa ilha Obrigado Obrigado Bem, e agora Vamos falar com o dono da casa Como é que o senhor está? Muito bem Obrigado Obrigado E senhor? Olha, vai-se andando Como é que foi a iniciativa de fazer esta matança? A todos os anos? Habitual? Ou como é que é? Isto é só conforme a gente Nos apetece Já há quatro anos ou cinco para cá Talvez Faz essa matança Portanto E isto é sempre dois, três porcos? É com forno? Não, dois Por norma é dois E é sempre a tradicional A moda antiga? Oh, mas isso aí Os Edmões e o Jermaché É dois ou três só que ainda fazem isso E a gente agonta isso Espera aí Aguanta isso Até um doia Até um doia Mas tu tens aqui Mais de trinta pessoas Este ano tem pessoal São Miguel e que a gente costumiu lá Por isso é que aguentou mais um bocadinho Mas estão a estar ativo a falar com um Ele diz que gosta Ah, tem que estar Então isso é bom sinal Vem aqui todas as semanas Por causa de voinho Isso é bom sinal também Mas o de onde vim é que é o Pau Feliz É o Pau Feliz Ok, olha Não sei se tu tens Sei que vais tomar logo uma surpresa aí Não é? Há muitos que sim Não sei Se fosse surpresa eu ainda sabia Mas acho que sim Acho que eles vão vir aí Mas de qualquer maneira É mais de quase que eles gostam aí É pessoal amigo E pessoal que a gente já Há uns anos Há uns anos Há um ano e tal Há dois que a gente Se juntamos Já olha aí eles vieram Fizeram-vos essa surpresa privada Ok E ainda tens aqui o microfone Na tua expressão Se quiseres mandar algum abraço Para algum familiar Tem o que esteja no estrangeiro Tem, tem Tem alguém Tem família Tem primos Tem pessoal Um abraço para os todos O... Pau lei O... E para essa gente toda Que a gente conhece Que é assim mesmo Da diéspora E a gente ainda vai Mantendo essas traduções Espera aí Se calhar há mais um ano ou dois Não sei Vamos a ver Enquanto tiver dois ou três Que me ajudem A gente aguenta Quando elas acabarem A gente também para Pronto Ok Muito obrigado Por ter convite De ter vindo aqui A tua matança A filmar a tua matança Eu não foste convidado Tu... 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 Tu machuca Olha o que vocês são bons Também Opa Eu fui convidado Para mim fui regional Foi regional Foi regional Pode não ter sido Pudono Mas eu fui convidado Ok Muito obrigado Até a próxima Obrigado Vai falar com o homem de vinho agora Vamos também Vê-se lá para a Júlia Eu vou olhar para ti Ok Obrigado então Adeus Luís Adeus boa noite Muito boa noite E temos aqui o homem de vinho Que traz Costuma fornecer vinho Sempre para as matanças Não Algumas vezes Para alguns amigos Alguém que me fale Alguém que lhe fale Só tem quantidade de vinho assim Ou isto foi só para os amigos A gente fizemos 3.500 litros 3.500 Portanto E o vinho é da onda? Porto Martim Porto Martim Agora posso perguntar Qual é a casta? É vinho de cheiro? Vinho verdeiro? É Eu tenho tintos Daquela casta que aqui é Para um jacquê da madeira Que faz vinho tint Como há lá nos pesquitos E tem uma casta de jacquê E marinha Que é um cachorro mal criado E de chão marinha E as castas que tem aí A gente não tem cheiro nenhum Não há nada de cheiro O vinho que tem aqui O que é meu Acho que tem mais um amigo Que lhe trouxe Mas o que é meu É só tinto É só tinto Ok A gente vai provar isso A ver se é bom Porto Martim É ao gosto das pessoas Quantos graus é aquele que costuma ter? Entre os 12 e os 13 Talvez Eu ainda não passei Passo para onde é que vai Vou passar Porque eu gostaria Que ainda vou para fora Porque está mais ou menos Coisa Mas deve estar Entre os 12 e 13 E o marinho Vai após 14 Então é 14 Mais ou menos para aí Mas pronto As pessoas Que têm buído Gostem E ainda perca A venda dele É claro E ainda tem às vezes O Boa da Ribeirinha Já vendi um ano Para o Boa da Ribeirinha Um ano para a Câmara Mas é preciso ter contidiado Com o Boa de cá Debaixo da rua da Igreja Com só muito vinho À volta de 4 mil litros E eu Já teve anos de fazer isso Mas não é só tinto Tem de Barão Que já é por sugesto E eu quero vir para mim E Ponderful E querer levar um guagafão Que também tem Agora já se matou A misturar as castas todas A ver o que é que dá Não dá Não dá O Twint é misturado Com uma casta de queitão E o GQ é misturado Com o Marinho Agora tudo Não dá Pronto Já posso ter feito isso Para experimentar mesmo Numa refeição Mas não Não vale bem Não, não As coisas têm que estar No seu globo Obrigado por ter falado Aqui para o canal Ilha 3 Ainda sei se tem alguma mensagem Queira mandar a alguém Que estende no estrangeiro Tem primos Na América Principalmente na América Só Tem primos Lá é primos Alguns já não vejo Há muitos anos Quase Já não os conheço Que é assim mesmo Alguns já não vejo Há uns 40 anos Talvez E estive lá Há 4 anos Em casa De uma prima minha Também E eu os que tenho lá Já agora Há onde é que estive? Na Califórnia? Estive na Califórnia Estive em Gastine E tenho uma prima Que está em Tchal de Chile E é mais ou menos Ali em Balsonsboquim Que estão por ali Gostou daquilo? Eu já estive lá E tinha 10 anos Mais ou menos Já tinha um ano só Do que era aquilo Mas claro Claro que gostei Era um país Espetacular É assim mesmo Olha muito obrigado Por ter falado Pouco e nada Eu que agradeço E continuo a ter trabalho Que isso está muito bem feito Muito obrigado Muito obrigado Bem e temos aqui O meu amigo Já Machado Que é o bomboísta Da Recreia dos Lavradores Da Ribeirinha Que já nos conhecemos há anos Portanto O Sr. Já Machado Enquieta-se para pôr o bombo aqui Mas vai Ela aperta para o dentro De uma cozinha Mas não faz mal Mas a coisa vai bem Ah Como é que tem que ruir As decotas E a filhar monta As decotas estão-se a preparar Agora para este ano que vai Estão-se a preparar Para este ano que vai Com certeza Portanto Além disso Tu és cozinheiro Também faz sopa Também faz sopa A gente amanha umas coisas Amanha umas coisas Também faz sopa Já estás-te a preparar Para o Espírito Santo Que vai haver agora Já tens já alguma coisa falada Já está tudo falado Já está tudo falado Muitas quantidades Está bom Está bom Tem coisa que chega Tu achas que mais tarde Quando vocês deixarem de fazer Há de aparecer outros E aparece o pessoal novo para isto Sempre aparece Aparece sempre Aparece sempre Toda a gente quer comer Algo tem que fazer Portanto E Matança Tu vens aqui à Matança Ajudar o teu amigo Que matas o porco Ou eu para o convívio Mais um bocado 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 Ok Muito obrigado A Sra. José Machado Não tenho nada Não tenho nada E se estejas de família Queiras mandar alguma mensagem As famílias A mensagem é para todos É saúde para todos Ok Para toda a gente Obrigado a Sra. José Machado Não tenho nada Que agradecer Até uma próxima Se Deus quiser Obrigado E com o senhor Que também veio à Matança Como é que o senhor se chama? Francisco Ferreira Francisco Ferreira Eu sou o natural Fala aqui da Ribeirinha também A Ribeirinha Isto sempre Nasci na Ribeirinha E eu gosto muito da Ribeirinha Portanto O senhor esteve no estrangeiro? Estive Estive no Brasílio Fui para o Brasílio Em 1964 Com 13 anos 13 anos Estive lá no Brasil 7 anos Voltei em 72 Vim aqui em 76 Passei E voltei em 72 De vez Estive de vez aqui Fiz a minha vida aqui Com o meu pai O meu pai tinha aqui Um O meu pai esteve aqui Tinha um Um emprego O meu pai tinha Mandava gato para o continente Exportava Tínhamos um talho E fazemos a nossa vida aqui E fazemos E hoje do graça deste aqui Mas gostei muito tanto do Brasil Se eu hoje não a vivesse Na terceira Gostava de ver no Brasil Em que zona que esteve lá? Copacabana Ah, este é o lugar bom Ah, este é baixo Desde e acima do açúcar Este é o lugar bom Copacabana é baixo Desde e acima do açúcar O senhor foi convidado também Para vir aqui à matança? Sempre, sempre Como amigo David É uma pessoa espetacular E isto é Pessoas que a gente É a favor desse Não é fácil fazer isso Não é fácil fazer isso É porque tem muita gente aqui Não é fácil fazer isso Isto é preciso ter uma vontade grande E ter de muitas pessoas também Que são amigas dele Que lá juntas Que eu percebo que é sim E isto é maravilhoso Luís Isto é um espetáculo Isto é Os nossos imigrantes Há onde gostar de ver isso Porque é isso Não é fácil fazer isso Não é fácil fazer isso Ok, já não é fácil Tem que ser Tem que ser Uma amizade grande Entre as pessoas Para se conseguir fazer isso Ok Hoje em dia Não se pode ter um esquerdo Porco ao pé da porta Claro que não se pode Não se pode ter nada disso E eles conseguem fazer isso Vão fazendo Da maneira que eles podem Não sei o que E conseguem fazer isso E depois já é Um orgulho que eu tenho Que dizer a vocês Da maneira que vocês Conseguem fazer isso A transmitir Os nossos imigrantes O que é isso A palavra do Luís Eu sei que já tens louvado Muitos louvores E não vou-te dizer Muitos louvores já tens louvado Que a vez Na Praça do Gato Que tu fazes aqui E eu O que é que vou-te dizer Não sei o que é que vocês Vão-te fazer mais Para alegrar Os nossos imigrantes A palavra do Luís Eu agradeço De fundo de coração Eu, eu Sem ter nada com isso Mas já a amizade Que vocês têm E o trabalho Que vocês fazem Para mostrar O que é a nossa cultura Que é não sei o que Não sei o que Vocês deviam ser Muito recompensados Até para o nosso governo Para o nosso governo Dos Açores O trabalho que vocês Fazem lá fora Porque isso é um trabalho Que vocês estão a fazer Que até atras Turismo aos Açores As pessoas Não percebem isso Mas é verdade O trabalho que vocês Estão a fazer Vocês conseguem atrasar Turismo aos Açores É uma alegria Ter falado com ti Para Lavadora E o trabalho que vocês Estão a fazer Continua a ser em Luís Agradeço-te muito O trabalho que estás a fazer E da minha sinceridade É assim Parabéns a vocês Tudo corra bem a vocês E muito obrigado Pelo aquilo Tudo que vocês estão a fazer A bem dos Açores Vocês estão a fazer isso A bem dos Açores Ok Muito obrigado Obrigado por as suas palavras E até qualquer dia Obrigado Obrigado Luís Gostei imenso De falar contigo Muito obrigado Bem e agora vamos falar aqui Com a senhora do Alfenim A senhora fez muito Alfenim Aqui para a Matança Não para a Matança não Vou fazer para Santo Amar Para Santo Amar Hoje foi só convidada Para viagem Hoje é só convidada Mas sei que a senhora Fez a feijoada Ah fiz Ela estava muito boa Está de para baixo A feijoada que fez Muito obrigada Continua a gostar da Matança Que isto parece que vai Para a noite do dente Ai eu acho que sim Ok muito obrigado Nada Não sei se quer mandar Alguma mensagem para algum Não está ninguém lá fora Pronto obrigado Está tudo cá Obrigado Vamos passar aqui Esta senhora aqui Boa noite Boa noite Como é que se chama? Anália A senhora Anália É aqui natural da Ribeirinha? Sou da Ladeira Grande E também costuma vir sempre aqui A Matança Costumo Todos os anos Isto é muita gente Parece um Afonso Sim Outra estava a dizer Como é que o senhor Sobre que tinha A Matança aqui E foi convidado Por terceiros Terceiros Está bom Ok Olha Quer mandar alguma mensagem A alguém que tem? Então para te Isso vai para a América Vai Então Uma tia Na América E primos E um tweet também Pronto Muito obrigado Até uma próxima Obrigado Bem Temos aqui mais uma senhora A senhora está boa Boa noite Boa noite Costuma vir sempre para as batalhas? Não É só desta aqui Vem ajudar o cantor, não é? Não E vem ajudar mesmo a é comer É comer É o cantor É o cantor É só para aí Costuma vir sempre todos os anos É quando há Matança aqui É É sempre sinto desta maneira Isto não é disparado Sim É mais ou menos sempre que sim É E não sei se é um porco Dá para esta gente toda E se para comer Aparece tudo Aparece tudo, não é? Que é como eu Ok Olha, muito obrigado Não sei se tem alguma mensagem Queira mandar a alguém Especial no estrangeiro, não é? Tenho, tenho Tenho a minha comadre no Canadá A minha afilhada Primes Muitos beijinhos para eles Ok Para toda e para os meus tis na América Muito obrigado, muito obrigado E agora vamos passar aqui Esta senhora Dona Alexandra Como é que está? Está tudo bem? Tudo bem Epa, eu nem sabia Eu nem sabia que a senhora gostava De vir às Matanças Ah, é Para comer eu gosto Gosto, gosto Ou veio aqui só Em caso de alguém Ficar mal Para se correr É isso mesmo É isso mesmo Ela quer se rir Já vi Olha aquele ali Que me está afinal de rir Olha, muito obrigado Eu sei que não vai conseguir falar Não Não está fácil Obrigado Vamos passar aqui esta outra senhora A senhora está boazinha Como é que vai? O que é que aconteceu? A senhora está doente ou o quê? Ah, está Olha, vires para aquele lado Olha como está? Está boa? É a senhora É a senhora A senhora não é que a falar Nada, nada Pronto Não quer, não quer Não vai nada Pronto, obrigado Falar com a dona Como é que está? Como é que a senhora se chama? Estou muito bem Graças a Deus A senhora Vânia A senhora Vânia A senhora, o seu marido dá-lhe o que fazer? Dá-me um bocadinho Quase Exato Mas é por gosto É por gosto Não fui acostumada com isto Mas Não fui acostumada Não fui acostumada Mas depois de conhecer Fomos Fui gostando da tradição E tentamos manter o Enquanto a gente pode Sei que a senhora tem visitas de São Miguel Não sei quantos são Deve ser uns seis ou oito Pelo menos, sim Eles se habituarem-se a isto A Múmica Eles vão deixar os ananáses E vão começar Eles vão trazer uns ananáses A gente E umas cajadas da vila E a gente vai se entretenir Ok Se quer mandar alguma mensagem A alguém que esteja nos estrangeiros Ou família Olha, mandar um cumprimento Para todos os nossos familiares Que estão nos estrangeiros E saudades Quando quiserem visitar A nossa casa Está sempre aberta Uma matasa Exatamente Uma matasa O que for Ok Muito obrigado Obrigada Assim Bem, e temos aqui uma senhora Que é a primeira vez Que vem à Ilha Terceira Sim, senhora Primeira vez Primeira vez Portanto, a senhora é de onde? São Miguel São Miguel A senhora sabia que existia A Ilha Terceira? Claro que sim Ah, sabia Mas não pensava o que era Que vinha cá um dia A senhora já tinha visto nos vídeos e na televisão Que isto era um pessoal muito alegre Sim, sim Não fazia ideia que era assim Tradições diferentes das nossas Portanto, a senhora devia ir no carnaval Ah, quem sabe, algum dia O carnaval e da de frente Pois Portanto, desde o primeiro dia O primeiro dia não A senhora já está aqui há dois dias Ontem Ontem Então ainda não deu para conhecer bem Não, não deu, não deu É porque a senhora se conhecer os cantos todos Vai ficar cá? Ah, não sei Não sei As minhas raízes é lá É lá? Olha que há muita gente de São Miguel Que está aqui de vez Pois é verdade É verdade Então está a gostar Primeira impressão A senhora tem familiares no estrangeiro Que querem mandar alguma mensagem? Sim, sim senhor É onde? É em Trunce Tenho os meus tis lá Mando-lhes um beijo em grande E que eu lhes venho à terceira Que eles vão gostar Ok, muito obrigado então Obrigada Matamos um porco em sociedade Partimos a meio, fiquei com metade Perguntei ao sócio o que mais gostava Para decidir o que lhe tocava Ele respondeu Para mim tanto vale Rabo ou cabeça, para mim é tudo igual É carne de porco do que nós gostamos Para não enjoar Às vezes até trocamos Quando eu quero o rabo Passo em casa dele Ele quer cabeça Venho comer da minha Sou amigo dele Não me vou zangar Eu dou da minha cabeça Ele do rabo a provar Sou amigo dele Não me vou zangar Eu dou da minha cabeça Ele do rabo a provar Matamos um porco em sociedade Partimos a meio, fiquei com metade Perguntei ao sócio o que mais gostava Para decidir o que lhe tocava E a penetração É conta, vai carefully Não deixei, vai É conta, vai Amém. São todos, são todos, amigos vossos, que vós vai, que vós vai visitar. São todos, amigos vossos, que vós vai, que vós vai visitar. Cá fora, cá fora está tanto frio, que eu até, eu até venho a tremer. Cá fora está tanto frio, que eu até, eu até venho a tremer. Traga o David, traga o David para aqui, qualquer coisa, qualquer coisa para aquecer. Traga o David, traga o David para aqui, qualquer coisa, qualquer coisa para aquecer. Quando quiseres, quando quiseres, ao poderes, mandai-nos, mandai-nos abrir a porta. Quando quiseres, ao poderes, mandai-nos, mandai-nos abrir a porta. E o frio, que o frio na rua é tanto, que como, que como na bala escorta. E o frio na rua é tanto, que como, que como na bala escorta. Abre-me, abre-me, abre-me a tua porta, que está, que está muito encheada. Abre-me, abre-me, abre-me a tua porta. Se não me, se não me abres a porta Não és homem, não és homem, nem és nada Se não me abres a porta Não és homem, não és homem, nem és nada Se não me abres a porta 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 Ai, com amor e alegria Ai, tem encanto, brilho e luz Parece ter gravado nela As cinco chagas As cinco chagas de Jesus O porco O porco sempre morreu Ai, para nos dar As horas já estão chegadas A gente, a gente A gente, a gente, até o frio A gente, a gente, a gente Se não me abres a porta Ai, fico-te muito obrigado Mas sempre abriste a porta Fico-te, fico-te muito obrigado A vossa casa é tão bela Ai, tem encanto, brilho e luz A vossa casa é tão bela Ai, tem encanto, tem encanto, brilho e luz Parece ter gravado nela As cinco chagas de Jesus Parece ter gravado nela As cinco chagas, cinco chagas de Jesus As cinco chagas, cinco chagas de Jesus Eu sou ror, eu sou ror Eu sou ror Eu sou a conjur A ficha toda que chegar Eu vou dar meu pé de entrada A meu que estou aqui chegar Eu vou dar meu pé de entrada As boas noites quero dar Aos donões desta morada As boas noites quero dar Aos donões desta morada A boa noite quero dar É a minha obrigação A boa noite quero dar É a minha obrigação Para depois continuar A cantar o charabão Para depois continuar A cantar o charabão Com o padre que és ser valente Faça um bonito papel Oh padre que és ser valente Faça um bonito papel A cantar o charabão A cantar o charabão Nós viemos sem fadiga Isto foi faca lembrança Com o nosso rancho antiga Aos torres nos leva dança O nosso rancho antiga Aos torres nos leva dança 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 Eu gostar Aos torres nos leva dança Aos torres large A cantar o charabão A cantar o charabão A cantar o charabão Parabéns, estou contente Oxalá que a Marcela Chegue para toda a gente Oxalá que a Marcela Chegue para toda a gente Oxalá que a Marcela Vamos cantar as meninas Cantá-las como convém Vamos cantar as meninas Cantá-las como convém Já minha avó as cantava Minha bisavó também Já minha avó as cantava Minha bisavó também Esta moda das meninas Sempre com ela engançai Esta moda das meninas Sempre com ela engançai Era uma moda cantada No tempo em que eu namorei Era uma moda cantada No tempo em que eu namorei Os teus olhos têm meninas Teus olhos meninas têm Os teus olhos têm meninas Teus olhos meninas têm As meninas nos meus olhos, é que os meus querem mais. As meninas nos meus olhos, é que os meus querem mais. As meninas deste lugar, são lindas como o Pobai. As meninas deste lugar, são lindas como o Pobai. São as bolsas mais bonitas, que a ilha terceira dá. São as bolsas mais bonitas, que a ilha terceira dá. Esta moda das meninas, é uma moda engraçada. Esta moda das meninas, é uma moda engraçada. Já minha avó as cantava, minha pisava ou bailava. Já minha avó as cantava, minha pisava ou bailava. As meninas, é uma moda engraçada. Esta moda das 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 meninas, é uma moda engraçada. As meninas, é uma moda engraçada. Ainda me hei de pagar, o que a tua mãe me fez. Oh campona, oh campona, oh campona, oh campona do oiteiro. 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 Oh campona, oh campona do oiteiro. 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 O canal 3 de base se pediu aqui da Marcança, mesmo sem ser confediado. Ela agora não está a fumar. Não, mesmo sem ser confediado. Quem me confedeu? Foi o Hugo Futuro. Só tem que agradecer aí a Marcança. De qualquer maneira, muito obrigado pela sua Marcança. Gostei muito de vir à sua casa. Gostei muito de vir à sua casa. Pera hora de ter despedido-se aqui. Muito obrigado e até para o ano. Para o ano deste ano. Só. Já tens? Ó Rússio. Ó Rússio. Ó Rússio. Não tens nada que agradecer. É isto para convidar para a casa dos outros? Ó, sou uma maravilha com o chanela. É só convidar para dizer vai cá a leite de freguês. Para assim a comida não era minha, a comida não era minha. Muito obrigado, senhor. Gostaste pois. Ok, gostaste. Então viva o canal ainda 3. Obrigado. Haja saúde. Ok, obrigado. Eu quero o rabo. Eu passo em casa dele. Ele quer cabeça. Vem comer da minha. Sou amigo dele. Não me vou zangar. Eu dou da minha cabeça. Ele do rabo a provar. Sou amigo dele. Não me vou zangar. Eu dou da minha cabeça. Ele do rabo a provar. Eu dou da minha cabeça. Ele do rabo a provar. Eu dou da minha cabeça. 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 A CIDADE NO BRASIL